Oi meninas, tudo bem? Hoje eu trouxe o meu melhor amigo do mundo inteiro, o Gabriel Calambar Finalmente! Finalmente ele aceitou participar do meu vídeo que é um vinho com, que é um garoto muito compromissado ele tá na malhação, ele é agropecuário é diretor de cima é agropop ele é pop, ele faz tudo, faz tudo um pouco dentro do que eu gosto de fazer, eu tento fazer de tudo um pouco e hoje em dia sim, o que tá rolando não, primeiro de tudo, a gente tá com uma belíssima safra aqui do casal Garcia, um vinho verde maravilhoso que eu amo um brinde, esse tipo, finalmente o vídeo a nossa linda amizade vamos começar então falando como é que a gente se conheceu a gente estudou cinema juntos, na FAP eu desisti, tá? eu andei desistindo, voltando, desistindo, voltando que uma hora vai dar certo e aí eu conheci ela dentro da sala de aula a gente era companheiros, colegas de classe até então conheci junto um ex-namorado dela também que é meu grande amigo também e a partir dali a gente meio que se conectou porque na sala nós pensávamos iguais aliás a gente ainda pensa muito parecido em muitos aspectos é tão difícil né, achar pessoas é, mas foi muito na hora foi, grudou é um casal que aí a gente grudou começou a sair juntos sempre e desde lá cada um seguiu sua vida a vida seguiu mas e aí, conta sobre a sua atuação agora em palhação palhação! é muito doido né é um global, que loucura foi muito doido assim inclusive a gente tava junto no ano novo quando eu soube da notícia e eu não queria contar né ainda não podia falar pra ninguém mas eu não aguentei na viradinha ali eu comentei só pra eles é muito legal assim gravar pra televisão aberta é outra parada eu vim de um canal fechado você gravou pra Disney? é, eu fiquei 5 anos na Disney e aí meio que chegou uma hora que eu queria falar com outro público você cresceu, não é? é, mas o público que fala assim agora eu quero falar com pessoas mais velhas mas eu não gosto de botar uma idade porque tem gente que não se bota idade tem gente que gosta e tem uma idade enfim mas eu tava afim de fazer outras coisas enfim e aí fiquei uma entre safra aí só estudando cinema produzindo umas coisas com uns colegas de faculdade e recusei uns trabalhos como ator mas aí pintou o convite pro teste da malhação e super rolou porque era uma malhação que seria diferente com o trabalho do Carl Hamburger que é um cara que eu já admirava desde pivete eu amo esse nome Carl Hamburger, é pra quem não sabe o Carl Hamburger é o autor criador de Castelo Rá-Tim-Bum todo mundo aqui eu acho que e a família dele fundou os hambúrgueres né eu sabia que na minha entrevista dele ele fez uma piadinha assim o Danilo de gente perguntou pra ele Carl, e da onde vem esse nome e tal aí ele da chapa tipo só ele e Rio, tá ligado? mas eu achei muito boa piada que horrível mas eu adorei a piada e aí eu falei isso aí foi aprovado começou os workshops a preparação de elenco aí eu me mudei pro Rio e agora eu vivo nessa vida que eu moro mais no aeroporto de Portia aérea que loucura né você fica indo e vindo pra São Paulo o tempo inteiro nunca me liga pra falar Giovanna tô aqui é, as pessoas eu tava em São Paulo é que as vezes elas não entendem que eu tipo fiquei 3 horas livre assim e aí tem que ver mamãe e papai mamãe e papai é calabari me conta você tá namorandinho você tá namorandinho eu não sei mais eu não sei porque a gente não conversa mas eu não sei como ela é dramática ela sempre foi dramática desde a época da faculdade é então meu coração tá ali doido né seu coração tá ali doido tá ali doido acho que definiria assim não tô namorando oficialmente tá um pé pra lá vamos ver pra cá é tá conhecendo ali e tal aquela mocinha lá aquela mocinha lá aquela mocinha lá legal bacana que um dia assim ter a partir da vida vai descobrir e quais são suas metas como ator assim o que tu quer alcançar vale falar que eu nunca planejei ser ator assim eu saí do colegial prestei direito passei quase fiz direito porque seu pai né é meu pai é advogado e tal eu sempre fiz teatro pra vida aliás eu recomendo tudo muito fazer teatro é muito interessante e acabou que eu falei poxa eu quero estudar algo onde eu posso estudar teatro paralelamente em São Paulo você tem a opção de fazer um curso técnico de ator né então eu meio de ator de ator e aí eu quis fazer isso mas acabou que eu fui fazer cinema cinema me consumiu muito tempo e acabou que a carreira de ator de ator de ator foi quem paga minhas contas e o que eu acabei mais me envolvendo e te dar prazer é óbvio que me dá prazer claro eu sou apaixonado por isso mas eu não quero fechar nenhuma porta não quero dizer eu sou ator ou eu estudo cinema mas você se imagina tipo assim que você não tem eu belai em Hollywood ah então como ator e você planeja seu discurso do Oscar em inglês no chuveiro tipo ai até engançar o mate claro eu quero morar e atuar fora do Brasil eu quero fazer trabalhos onde eu possa beber muita cerveja não onde eu possa realmente influenciar cada vez mais a vida das pessoas assim sabe por exemplo eu vejo agora essas séries que estão super hypadas sei lá Stranger Things pô Stranger Things entra na vida da pessoa e a pessoa nem percebe então a pessoa tá ouvindo uma música diferente por causa da trilha ela se veste ela vai pesquisar sobre multiversos exato no figurino exatamente eu queria ir pra esse caminho assim tem N exemplos de carreiras que eu gosto mas também quero dirigir fora dirigir coisas mas trabalhar sempre ali antes do audiovisual é acho que o audiovisual é minha praia show de bola como é ter uma melhor amiga tão incrível quanto eu bom ótimo vamos lá não sei opinar não tô zoando eu não posso opinar é incrível porque a Giovana eu sou demais é como se ela fosse um homem literalmente é e a gente é amigo há tanto tempo com tantas coisas que a gente faz em comum que eu acho que porra tem uma liberdade muito grande é a gente se entende na zoeira se a gente tá numa roda de pessoas onde a gente quer falar de um assunto engraçado e não pode comentar a gente se olha e a coisa a gente é muito meninas malvadas sabe a gente se olha e só fica tipo só sai a linguinha da cabeça é o veneninho escorre assim tipo é tipo a menina lá a Eleven só que aqui escorre o veneninho exatamente é muito essa brisa né é nóis é nóis mesmo vamos passar ali pra um momento mais intenso legal mais denso você quer ter filhos e quantos filhos você quer ter quero você tem essa brisa assim quero sei lá eu penso uns quatro assim quatro caralho então vai precisar ser rico né é não eu só quero fazer muito filme Hollywood eu só quero ter filhos quando tiver uma bela condição é inegável né que a gente vive num país hoje muito complicado e eu olho pra tudo assim eu falo eu não quero criar meus filhos nesse lugar assim sabe tipo onde você tem que dar tudo onde você não é pago um monte de imposto aí tem nada em troca as coisas não funcionam as coisas não funcionam é escândalo pra tudo quanto é lugar as vezes a gente tem que rir pra não chorar e eu não quero ter filhos assim e também não gostaria de crescer num lugar assim eu acho que é isso eu quero ter filhos quando tiver rico e pra um rico vai sair e muitos cachorros eu quero raças raças eu quero ter border collie um hodesian redback é aquele cachorro que atrás nas costas dele o pelo cresce ao contrário adorei é muito foda ele caça leão você ajuda a caçar leão cachorros de utilidade é eu amo eu gosto cachorros de trabalho eu gosto de pitbull eu amo pitbull eu quero ter tudo eu quero ter adotado eu quero ter um cachorro magro eu quero ter um cachorro magro sabe daquele whippet eu quero muito um cachorro magro eu quero muito um husky ele é elegante né ele anda tudo eles são muito finos você consegue colocar ele no seu braço ele passa no vão do portão você não precisa abrir nada ai é muito bonito eu quero ter um husky porque eu acho que eles se comunicam muito com as pessoas sim e eles puxam trenós eles puxam trenós é eu amo cachorros de trabalho ah e cachorro né cachorro tem muitos assim tem muitos vira lá inclusive a gente sempre fala que a gente quer ter um dia uma fazenda uma mansão uma mansão uma do lado da outra e que tem uma parte interligada que seja o cachorrodromo um cachinho exato é para todos os bichos pode ser de rua pode ser de raça pra gente ter ali liamas montras porquinhos porquinhos inteligentes do vídeo do youtube a gente sempre tem também mas daí a gente nunca mais vai poder comer bacon né é eu já não como faz um tempo é também é então isso que eu ia te perguntar de vegetarianismo como que tá a sua é as pessoas sempre vegetarianismo ou vegetarianismo eu tô estudando muito o máximo que eu posso lendo sobre isso desde autores que só falam disso e autores que só relacionam isso eu acho que eu vou ficar na linha de não comer animais que são explorados ah eu também acho isso muito bom os judeus eles tem uma brisa de que eles não gostam de colocar pra dentro do corpo deles energias ruins sim eles vão ser maltratados é quando eles vão criar boi eles criam um boi que foi muito bem tratado a vida toda que não viveu lá dentro da gaiolinha em abatedouro então eles fazem um esquema todo pro boi morrer em paz eles não matam o boi tipo sabe na machadada ali eu acho que choque na cabeça uma injeção sabe do boi pra ele morrer então eles fazem uma carne que é livre de sofrimento digamos assim eu gosto desse conceito pelo que eu tenho estudado assim e vai lembrar que se eu tiver falando uma merda aí os veganos caírem matando em cima de mim é o que eu estudei é que a ciência nos diz olha o genoma te diz que você é um ser que caçava muito tempo atrás e de que você pode ser ou não assim então a gente age nós somos evoluídos e tal tudo bem mas eu acho que tem um instinto ali por exemplo os veganos outro dia uma vegana numa feira dessas de defenção dos animais ela falou pra mim assim a gente poderia muito bem viver com tanto de grão que a gente produz para alimentar os bois e tal mas imagina só esse tanto de grão a maioria deles é trigo é carboidrato e tal eu acho que só fora que qualquer tipo de plantação vai tirar o balanço da natureza então se você desmata muito para você plantar você acaba desequilibrando a fauna daquele lugar você sendo humano você vai fuder ou não eu acho que o lance é ter consciência e equilíbrio tipo acho que a gente não precisa ser radical exatamente mas vibrar né o Harari fala isso no Sapiens e eu acho que é brilhante eu concordo muito com ele eu acho que depois que eu li o Sapiens eu segui mais por essa vertente porque ele diz olha nós caçávamos mas os cara sei lá depois que ele descobriu a lança ele enfiava a lança no bicho o bicho morria mas você matava um hoje em dia a gente pensa em explorar em capitalizar em gerar lucro e aí você acaba que você confia nos animais numa tábua pra ele não criar músculo a vaca fica com aquelas coisas penduradas eu acho que assim se você não explorar ou seja você já tem ovos de galinhas que são criadas soltas eu acho que é isso basicamente é qualquer extremismo pra um dos lados pesquisar o que você tá comendo é pesquisar tudo sabe tipo ir atrás de tudo então você ser extremista e ser vegano você uma hora gerar um impacto também igual o que você tá dizendo muita água enfim e você ser um extremista do tipo aquele cara que diz eu não vou largar meu churrasco no domingo eu digo cara não precisa largar ir pelo caminho do meio é não precisa comer tanto todos os dias procura ajudar ONGs não sei eu acho que tem um caminho aí que a gente tem que descobrir tem um caminho no meio também acho qual lugar que você mais ama na sua vida? Ilha Bela eu sabia que você ama da Ilha Bela I love Ilha Bela qual que é o seu lanche favorito? lanche favorito? é uma massa pecorino romano tipo macarrão pecorino romano o que que é pecorino romano? é um queijo que tem uma crosta assim sabe eu acho que ele vem da cabra se não me engano e eu comi esse negócio quando eu fui pra Itália assim aí eu entrei numa pila de que eu ia eleger o melhor procurar um romano dos lugares que eu fosse olha eu fiquei na noia sabe o parmigiano reggiano? eu descobri que ele é feito com a enzima do estômago das cabras ah não geralmente eles tiram o estômago das cabras quando elas estão vivas eu não sei se isso tá certo se isso tá certo máximo botura você me decepcionou pra assistir eu convenci eu convenci todo mundo a comer parmigiano reggiano eu comi muito parmigiano reggiano reggiano tá vendo como a gente tem que estudar e eu falei nossa eu tipo tô mal tratando as cabras sou dessas perguntas tipo você é vegetariano? você é vegano? você é vegano? o que você é? não importa o que eu sou? importa o que você vai ser cara pode falar pode falar e o que que você acha de pessoas que gostam de Red Hot Chili Peppers? tem uma série que chama The Good Place é tipo assim mostra a vida pós morte e aí o cara ele vai fazer uma entrevista pras pessoas que morrem e aí no questionário tem uma das perguntas é você gosta de Red Hot Chili Peppers? se você assinalou que sim se você já pagou pra ir num show do Red Hot Chili Peppers é um ponto a menos tipo assim tu vai pro inferno é vamos assim vamos deixar claro é que assim esse vídeo eu fico imaginando a repercussão no YouTube que eu sei que isso é uma coisa gigante é assim pode vir todo mundo matando atrás de mim e tal vamos deixar claro aqui é gosto é gosto mas enfim eu tenho uma teoria de que o Red Hot é um pouco como o Charlie Brown aqui Charlie Brown Charlie Brown eu fico de skate não é que eu não gosto de Red Hot eu ouço eu acho tipo o Flea toca pra caralho é muito foda pode falar mas eu acho que não é a melhor banda que tem e eu acho que é super estimada as pessoas falam dela como se nossa fosse a melhor banda de rock da década e não é a gente ouve mas não é igual Charlie Brown não era Charlie Brown ainda me trouxe mais lembranças boas sim e conta aí tem alguma ai essa pergunta é maravilhosa tem algum youtuber ou alguém da internet que você curte assim eu não costumo consumir muito conteúdo do youtube porque é uma questão de não sei eu vejo mais filmes séries mas eu assisto eu gosto de alguns canais eu gosto muito do teu canal eu assisto todos os vídeos eba eu assisti a Ana Fatima Bernardes eu gosto porque ela fala coisas que os youtubers normalmente não querem falar pra não se comprometer e eu acho que ter opinião é fundamental por mais que você ah eu omito a minha opinião eu acho que as pessoas não tem que saber por exemplo eu não falo nada de política não falo nada sobre nada nas minhas redes sociais a única bandeira que eu defendo é dos bichinhos eu acho que você fala disso e é muito maneiro você tem tua liberdade ali aliás o youtube proporciona isso gosto do canal da Maju acho o tempo ali muito legal engraçado gostava do Caim ela que namorava ela o Japa eu acho engraçado o canal dele mas agora não to curtindo é porque muita coisa com a namorada e tal mas eu queria saber mesmo de beijar na boca ah de beijar na boca é aquela coisa né comprometedora ai comprometedora eu pegaria é óbvio ai não pode ela namora ela namora não mas sim ninguém vai saber é pra gente fechar duas perguntas o que você acha do funk brasileiro funk brasileiro vamos lá eu não escuto assim muito tipo é não quando alguém bota por exemplo não é novo aquela coisa folia e tal é legal nessas situações de folia não sei o que é legal indo pra balada ou na própria balada acho divertidíssimo assim eu acho mais da hora até o funk na balada do que o sertanejo o sertanejo é uma coisa meio tipo meio romântico e tal eu acho o funk legal nesses momentos mas você não vai achar funk uma playlist minha assim tipo da vida nesses momentos a playlist do calamari que vai estar aqui na descrição do vídeo ele tem uma playlist muito boa inclusive apontem aqui aqui ó calamari pix você pode seguir lá é boa eu sigo eu sigo tem muita música mas tem muita música legal pra finalizar conta um defeito um defeito um defeito eu sou chato demais um defeito e uma qualidade eu sou muito rigoroso sabe com as coisas então por exemplo se falar o funk eu não vou ficar falando eu não gosto de funk acho tudo uma pitaria não vou ser um babaca mas aí quando eu tiver uma teoria sobre o funk entender o que eu acho sobre o funk aí eu vou ser tipo ou crítico ferrenho você vai defender a sua bandeira é eu vou defender assim eu vou falar por A mais B tipo da minha casa pra dentro é assim entendi então tipo eu sou muito crítico nesse sentido e uma qualidade que eu sou muito fiel aos meus amigos é mesmo tipo principalmente os seus amigos homens brincadeira não gosto disso não gosto disso sabe por quê? porque eu vim pra São Paulo e eu não vi os meus amigos homens e só eu é eu fiquei com o papá e aí que eu tô de viagem adorei e é isso amiga a gente não deu um brinde então eu vou encher o meu copo aqui porque a gente não deu um brinde a gente 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 deu um brinde erooooo então nós vamos dar mais um brinde pra encerrar esse vídeo então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado se você gostou dê um like se você gostou muito compartilha com um amiguinho se você não gostou compartilha com um inimiguinho e mais uma coisa se inscrever no canal ah se inscreve no meu canal mentira eu não tenho é isso é isso galera paz de cristo é nóis falou tchau 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 tchau